A abelha precisa da flor pra fazer o mel O brilho da estrela fica mais bonito na escuridão do céu O mar precisa do verão pra te receber Meu coração só quer o seu pra sobreviver Você é o amor que a vida me presenteou A mais bonita das obras que Deus já criou Você é a luz que ilumina essa paixão É o sangue que dá vida ao meu coração Até o sol se alegra quando ele te vê Até a lua abre caminhos pra você Até o mar fica mais calmo ao te tocar Imagina eu como fico ao te amar Até o mar fica mais calmo ao te tocar Imagina eu como fico ao te amar Você é o amor que a vida me presenteou A mais bonita das obras que Deus já criou Você é a luz que ilumina essa paixão É o sangue que dá vida ao meu coração Até o sol se alegra quando ele te vê Até a lua abre caminhos pra você Até o mar fica mais calmo ao te tocar Imagina eu como fico ao te amar 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 Imagina eu como fico ao te amar